5.293 unidades habitacionais serão entregues nesta terça-feira em quatro estados, só que em Salvador são 2.800 unidades. O Teotônio Rezende é diretor de habitação da Caixa Econômica Federal. Teotônio, qual é a importância dessa entrega de amanhã a todos da faixa 1? O programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, principalmente a faixa 1, o grande mérito dele é que ele atende um segmento que em condições normais não teria acesso a um financiamento. Então, ou seja, ele transformou o que até então era carência por habitação, ou seja, as pessoas não tinham imóvel, não tinham condição de comprar, então você não pode dizer que é demanda. Então, o programa Minha Casa Minha Vida exatamente transformou esse segmento de carência em demanda e trouxe para dentro do mercado um grupo que representa mais de 90% do déficit habitacional. Ao mesmo tempo, o programa Minha Casa Minha Vida viabilizou o acesso às famílias que até então estavam fora do mercado e também gerou emprego e renda, uma vez sendo possível essas famílias ter acesso a um imóvel, as construtoras passaram também a produzir para esse segmento. O programa contribuiu com a diminuição do déficit habitacional, principalmente aqui na Bahia, que era um dos mais altos do país. Ao longo de anos, o déficit habitacional brasileiro só fazia crescer, então, no mínimo, ele foi estagnado, ou seja, você tinha um déficit que chegou a passar de 7 milhões de unidades, hoje é estimado em torno de 6 milhões, se você considera que anualmente você tem novas famílias entrando no mercado, então, ou seja, o Minha Casa Minha Vida conseguiu, além de atender essa demanda vegetativa, também reduzir um pouco o estoque até então instalado. Obrigado. A cerimônia de entrega deve contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff, de Salvador, Ney Pereira.